Olá pessoal, tudo bom? Esse é o resultado da nossa receitinha de hoje Desinfetante caseiro de pinho de limão Pode ser usado na casa em geral Então, vamos para o preparo Os ingredientes usados são os seguintes 20 litros de água, água da torneira, temperatura ambiente 500 ml de vinagre de álcool 500 ml de pinho sol A essência de limão 200 ml de detergente de limão 3 colheres de sopa bem cheias de bicarbonato de sódio E 40 ml de brancol O brancol serve para que o nosso desinfetante fique aquela cor leitosa E é encontrado em casa de essência ou pela internet Então, vamos começar a fazer Que é bem fácil o preparo desse desinfetante caseiro Então, vamos começar pelo vinagre O bicarbonato O bicarbonato a gente mistura até dissolver todo o pozinho O detergente Esse desinfetante fica com um cheiro maravilhoso De limão É para usar na casa toda Na limpeza do piso Paredes, banheiros Vaso sanitário Então, a gente pode Usar nos vasos Usar nos ralinhos Quando a gente for limpar o piso A gente mistura Um 100 ml mais ou menos No balde Passa no chão Paredes E agora o brancol Para deixar aquela cor Leitosa O corante Pessoal É opcional Se vocês quiserem Deixar Essa cor Esse verde Bem clarinho Porém Pode colocar o corante verde Aí o corante também Vai colocando Pouco a pouco Para que Não passe Da cor desejada Aí vocês podem ir colocando Sempre uma pontinha De colher Aí o meu Como já está No finalzinho Aí eu vou colocar ele todo Aí o finalzinho Aqui deve dar Mais ou menos Meia colher Dessa de Deixar Essa pequenininha Principalmente Quando faz Para vender As pessoas Gostam muito Do corante Aí pode mexer Bem devagarinho Para não Juntar muita Espuma Por causa Por causa Do detergente Aí pessoal Terminou De preparar O nosso Desinfetante Aí já pode Começar A limpar A casa Olha que maravilha De fita E agora É só Colocar Nas Nas Embalagens Que já Estão prontas Aqui Então Pessoal O nosso Desinfetante Já está Prontinho Para uso Já foram Embalados O rendimento 20 litros E meio De desinfetante Pinho de limão Ficou muito Bom Cheirinho Maravilhoso E é Para ser usado Na casa Toda Na limpeza Geral Da casa Então pessoal É isso aí Fique mais Essa receitinha Para o nosso Canal E até A próxima Se Deus Quiser Fiquem com Jesus Até mais Tchau 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 Tchau